A meta do programa Ciências Sem Fronteiras é oferecer até este ano 101 mil bolsas para estudantes brasileiros fazerem estágio no exterior e também atrair pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia consideram o programa crucial e querem conhecê-lo melhor para inclusive propor melhorias. Para a audiência de hoje, a comissão convidou os presidentes do CNPq, da CAPES, da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e um representante da Academia Brasileira de Ciências, ABC.